A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 12 de abril e a data de encerramento é o dia 9 de julho. Foram três etapas de campanha, mas a procura esse ano foi ainda menor do que nos anos anteriores. Nós esperávamos vacinar 90%, por exemplo, de alguns grupos prioritários e vacinamos 72% de crianças até seis anos incompletos, 68% das gestantes, 40% das puérperas e 63,72% dos idosos. Então a gente vê que a procura está baixa, é claro que tem outra vacina concomitante, que é a da Covid, então as pessoas acabam priorizando esta e deixam a influenza de lado. Emanuele explicou que a gripe também pode gerar complicações e resultar em internamentos. A vigilância epidemiológica até está identificando muitos casos de doença respiratória com internamentos, então ela está circulante, as pessoas têm esta ferramenta que é a vacina para sua proteção, então as pessoas precisam sim procurar e realizar também essa vacinação. Com a baixa procura pela vacinação por parte dos grupos prioritários, o governo do estado do Paraná decidiu ampliar a vacinação contra a influenza para toda a população que desejar receber a vacina. Aqui no município de Pato Branco, inclusive, vai haver um novo dia D de vacinação. Será no dia 3 de julho. Nós vamos fazer um dia D em todas as unidades de saúde, na unidade de saúde central, na dos bairros e também na Praça Getúlio Vargas, no dia 3, das 9 até as 16 horas, sem intervalo para o almoço. A decisão de abrir a vacinação para toda a população a partir do dia 3 de julho é porque existem doses disponíveis e o objetivo é diminuir a circulação do vírus da influenza. O que é isso que pode ser? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zé.